O sol, a lua e as estrelas É tudo muito lindo o som No ar, faz você dançar Bonita melodia no tom Eu canto livremente, relaxando a minha mente A só, no mar, podemos viajar No mar, um banho pra comemorar No mar, um banho pra purificar Um sentimento bom, palavra de irmão Carrego dentro do meu coração Tudo a magia e a sintonia E um incenso pra purificar No tom Eu canto livremente, relaxando a minha mente A só, no mar, podemos viajar No mar, um banho pra comemorar No mar, um banho pra purificar O sol, a lua e as estrelas É tudo muito lindo o som No ar, faz você dançar Bonita melodia no tom Eu canto livremente, relaxando a minha mente A só, no mar, podemos viajar No mar, um banho pra comemorar No mar, um banho pra purificar No mar, um banho pra purificar Um sentimento bom, palavra de irmão Carrego dentro do meu coração Toda a magia e a sintonia E um incenso pra purificar No tom Eu canto livremente, relaxando a minha mente No mar, um banho pra comemorar No mar, um banho pra purificar No mar, um banho pra comemorar No mar, um banho pra purificar Um banho pra purificar No mar Um banho pra comemorar No mar Um banho pra purificar Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria? Aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é Até onde vai a sua fé? O que você faria? Pagaria pra ver Se pudesse escolher Entre o bem e o mal Ser ou não ser Se querer é poder Tem que ir até o final Se quiser vencer Se pudesse eu te levaria Até onde você quer chegar Brilho das estrelas No primeiro lugar Se pudesse escolher Entre o bem e o mal Ser ou não ser Se querer é poder Tem que ir até o final Se quiser vencer O mundo é perigoso E cheio de armadilhas De mistério e gozo Verdades e mentiras Viver é quase um jogo Um mergulho no infinito E se souber brincar com o fogo Não há nada mais bonito Se pudesse escolher Entre o bem e o mal Ser ou não ser Se querer é poder Tem que ir até o final Se quiser vencer Se pudesse escolher Entre o bem e o mal Ser ou não ser Se querer é poder Tem que ir até o final Se quiser vencer Se quiser vencer Vamos cair lá pra treta Eu gosto muito pra caraca Eu gosto muito pra caraca Eu gosto muito pra caraca Pode, pode, paca Aê, aê Posso falar qual é da treta? Empurra, empurra lá na teta 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 Pode, pode, paca Brord,ord pra ralar na tete Pôde, bôde pra caracá Prosso por tempo o resistente Esperividade proteca dos jogador profeional Paua Henrique gástrico Eu adoro, eu me amarro Bunda pra bunda pra bunda pra bunda pra bunda pra bunda pra baixo Bunda pra cima Eu adoro, eu me amarro Bunda pra bunda pra bunda pra bunda pra bunda trigo Bastante! Manaldo! Eu tava no meio da festa aqui Eu achei um cara que parece com o Pernaloga Então vou entrevistar isso aqui O que que é, velho? Dá um salve pra ele de globo aí, Pernaloga Quatro bem, boa noite Estamos aqui O que que é, velho? O que que é, velho? Tendo luz também tem jubilhete Bolsa da Louis Vuitton Vermelho com pino batom Chama os amigos, bate no rádio O bairro tem repol Olha que convite bacana Todo é miste, nego, pro Desce pra bachada, sobe pra sampa Reciclo, sobe a cabana Só tem as lente blindada Chagabundo não entende nada Joga o chá, joga o cabelo Que quer tomar de vermelho Essa gata eu que vi primeiro Ela pisca e me manda beijo Fica nessas novates Fica nessas novates Fica nessas novates Parafito Fica nessas novates Ai, vai, Vitor Oh, meu Deus Que beleza Foi a vida da filha de grávida do Pernaloga A sua anda A sua equipe Ronaldo Vamos cantar uma música aqui Especialmente pra ele Que é a cara dele Vamos lá Olha Olha o cheiro da marona Buffalo soldier Dread like a rasta It was a buffalo soldier Ronaldo Every time Every time Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu amor Tudo foi e tudo vem Entre meus braços E eu te abençoe Eu te amo Eu te amo Oh, meu Deus Oh, meu Deus Eu te amo 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 É bom! Se inscreva no canal. 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 E aí E aí